Carleano Divulgações A boca do som que me queima Tímidez que desperta em mim Em amor que eu quero dos braços Em medo que eu sigo em mim É o amor O México brinca pra esse desejo assim Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho Me chamaigo gostoso O México é México Uma garça e a boca paixão É o amor Me deixe com minha cabeça e me deixe assim Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho Me chamaigo gostoso O México é a boca paixão É o seu céu, chega pra cá, menino A menina rola de formaço Vem pra mim Vem pra mim É o meu jasmin Em medo que eu quero dos braços Ou esse dia que existe em mim Caramba, flor de laranjeira Qual o seu peça e a boca paixão É o meu jasminho É o meu jasminho É o meu jasminho O México é o meu jasminho É o meu jasminho Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Me faz um carinho O México é o meu jasminho O México é a boca paixão É o meu jasminho O México é o meu jasminho Opa, pode separar que já acabou Bora devagarzinho, dois pra lá, dois pra cá